Hoje tivemos uma atualização surpresa, né, e assim, surpresa e esperada sobre talvez a possível correção da zika de hospedagem que nós estamos tendo, né, essa semana, estamos tendo essa semana. E aparentemente corrigiu, eu estou gravando esse vídeo, ainda não testei nos duelos sagrados, mas eu já testei lá na hospedagem, igual eu estou testando aqui com vocês, testei também lá na Arena de Honra, fazendo, né, as missões da Arena de Honra, não, né, jogando na Arena de Honra, e isso desde o que? Hoje acordei cedinho, hoje, desde 18 da manhã, estou jogando, agora é 9 horas, e não teve nenhum travamento. Será que corrigiu isso para os duelos galácticos? Finalmente nós podemos jogar sem os bugs? A solução da GT foi a melhor que a gente estava esperando? Então vamos comentar um pouquinho sobre isso. Sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenksanx Awakening, bora! Então, aqui na Arena de Honra, que vocês já podem ver, ó, já estou conseguindo sincronizar de boa, e aqui é o PvP, estava acontecendo também esse bug, tanto no DG, quanto na hospedagem, quanto na Arena de Honra, então vocês podem ver que está, pelo menos, conectando com a galera. Vamos pegar uma vaquinha com o level 29? Claro, né, porque aqui eu só desisto, então só pego o rank iniciante também. Todas as minhas tentativas não teve nem um erro, tá? A gente perdeu muitas recompensas ao longo desses um pouco mais de duas semanas e três dias com esse excesso de bug contínuo, né, que nós tivemos aí no Sanky Awakening. Foi perda de baús nos duelos galácticos. Essa semana, para quem não sabe, está tendo, né, as classificatórias do Jamiel. E, para quem não sabe também, e eu sei que tem muitos jogadores que não fazem também, que eu já fiz algumas enquetes sobre aí no canal, aqui também a gente ganha dois baús diariamente. Então, está aqui, ó, os meus resultados, né, de eu tentando conseguir pelo menos uma vitória para conseguir o baú, por exemplo, primeiro dia, eu acho que eu nem tentei, só que tive lá os dois disconnect mesmo e peguei o baú de duas participações, mas não peguei o baú da vitória e esse baú aqui também é um baú bem interessante. Hoje é sexta-feira, né, quando estou gravando esse vídeo, então não esqueçam, né, de pelo menos pegar os dois baús de sexta-feira disponível de 10 da noite a meia-noite também, horário de Brasília. Duelos Galácticos, eu consegui jogar, teve até o vídeo meu, onde eu fiz a live, fiz o corte das lives, mostrando os bugs da vitória, né, onde eu consegui muitas vitórias rapidamente, mas só foi um dia, só foi nesse dia dessa live, nos outros demais dias o bug estava para eu perder. Então, nos duelos galácticos eu perdi bastante, né, referente a esses bugs, mas eu joguei bem pouco. Ontem, por exemplo, eu tentei jogar à tarde, não consegui jogar à tarde, mas à noite eu consegui jogar até obter a minha vitória, né. Então, ontem eu tentei ali, né, duas vezes, deu o desconecta e à noite eu joguei uma vez, consegui conectar, consegui a minha vitória aí. Então, já fechei a minha... como é que fala? Os meus três baús diários aqui que eu estou no imortal. E é isso, galera, a gente perdeu muita recompensa mesmo, o que a gente esperava da GT é que ela restituísse ao ponto do Olha o tanto de coisa que ela prejudicou a gente nesse tempo, né, ainda mais que a gente tem o Manigold, que muitos jogadores estão hypados, né, vai ter um SS aí já em breve, então a gente tem que coletar recursos. E aí, ela manda isso daqui. Caro Santos, teremos uma manutenção temporária mais tarde. A essa altura você não conseguirá entrar no jogo por um tempo. Após manutenção, enviaremos a compensação para você. Obrigado pela compreensão. Hoje eu acordei, era umas sete horas, né, eu fui farmar lá, né, já começar o dia, que, né, dormi cedo ontem, acordei cedo também, inferno isso, odeio acordar cedo. Mas, enfim, veio, eu não consegui jogar. E aí, eles deram isso daqui. Querido Santos, aqui está sua compensação pela manutenção temporária. Obrigado por sua paciência. Sem diamantes. Tá, ok, entrou em manutenção. Deu um pouquinho só, sem diamantes, beleza. Quando entra em manutenção, eles restituem por diamante. Porém, todo o nosso tempo que nós tivemos aí para ficar tentando jogar, ficar reiniciando o jogo, que demora pra caramba reiniciar esse jogo, para a gente ter conectado novamente, isso não foi restituído, né. Muitos jogadores tiveram muitas derrotas. Obviamente, eles não sabem que jogadores foram beneficiados com bug, e, assim, né, eles devem saber, mas como eles vão calcular os jogadores, premiar os jogadores que tiveram muitas derrotas e depois outros jogadores que tiveram muitas vitórias com bug. É complicado, né, mas eu esperaria, né, que alguns jogadores que eles programassem com, não sei se tem como fazer também, né, mas eu acho que sim. Ah, teve uma derrota com menos de 3 segundos. 3 segundos, né, é um desconecte. Então, esses jogadores poderiam receber aquele ticket, né, de não perder estrela quando jogar aqui no DG. E eu, por exemplo, perdi muita estrela. Teve lá o bug que eu fiz a live, ganhei umas 8 vitórias. Ou, não, sei lá, umas 6, 8 vitórias. Bem fácil, né, que foi até essa parte aqui que eu vou ter bastante vitória. Foi a live do bug, né, a live do bug, tá lá no canal NemLives, tá? Então, quem quiser, dá uma colada lá, vai estar na capa, live do bug. E eu tive isso tudo de vitória, né, fora as lutas que lá eu consegui jogar também, tá, galera? Então, tipo assim, teve umas 15 lutas, 7 bug, 7 lutas e 8 bugs, por exemplo. Mas teve luto na live, pelo menos de DG, teve DG essa live. Mas aí, nos outros dias, tudo que eu perdi, né, então eu deveria receber isso. Pelo menos a metade das vezes, não é possível. Eu tô aqui no, eu tava no Platino. No Platino, eu tenho uma média de vitória, sei lá, 70, 80%. A minha média é bem maior e vai diminuindo conforme eu vou ficando em ranks mais altos, pegando galera mais forte também. Mas a restituição não foi, assim, é... Passou longe do que a gente poderia esperar. Além disso, muitos jogadores não pegaram os baús, né, de vitórias, do Jamiel, né? Eu não consegui pegar todos os baús do Jamiel, por exemplo, essa semana, que são baús aí interessantes, pode vir até gema avançada nesse baú. Infelizmente, a GT, ela não deu pra gente. Deixa eu até achar esses baús aqui pra vocês verem os baús do Jamiel pra quem não participa. Ó, então tá aqui, ó, baú do Jamiel, tá? Então, vamos lá. Baú é esse aqui, ó. Joguei 15 diamantes. Nossa, veio porco, hein? 10 diamantes. É, veio bem porco também. Ninguém vai sentir falta disso, não, tá, GT? Ninguém vai sentir falta disso. Eu não vou sentir falta disso. Baú veio bem flop aí, dessa vez, pra mim. Mas quem quiser voltar, dá um pause lá pra ver as recompensas disponíveis. Que as melhores recompensas, obviamente, tem um drop rate no baú bem fraco mesmo. Ali deve ter vindo 5 diamantes, 5 diamantes e um fragmento de Cavaleiro de Ouro, né? Quer dizer, classe S. Enfim, e é isso, né? O lance foi mais que a questão da hospedagem. Eu também não tava conseguindo farmar amizade. Eu fiquei dois dias aí sem farmar amizade do Money Gold lá na minha conta secundária. Então, alguns jogadores que pegaram, faltando, sei lá, 50, 60 fragmentos. Ah, vou economizar um livro, vou farmar amizade. Pode ter sido prejudicado também. Então, prejudicou de várias formas. Eu acho que não custaria nada. Ela dá uma restituição mais abundante, sei lá, 2 mil diamantes e tal, pra dar uma compensação. Tickets de não perder estrela lá no PVP. Mas, infelizmente, ela não o fez e vai fingir que isso não aconteceu. Enfim, né? Deixado aqui a minha satisfação registrada aqui no YouTube, referente à forma que ela resolveu. Pelo menos, até o momento, ela não deu nenhuma outra forma de compensação. Ela pode mudar de ideia ao longo do dia, ao longo da semana, com a galera reclamando da restituição? Pode mudar, adoraria, obviamente, né? Ainda mais com o Money Gold, quanto mais recursos, melhor. Ainda mais que o Money Gold vai zerar os meus livros, praticamente, né? Então, eu tô precisando de recursos pro SS e eu gostaria de, pelo menos, deixar o Ayolos minimamente jogável. Mas, infelizmente, eu não tenho expectativa pra que isso aconteça. Se acontecer, eu vou ser surpreendido pela GT. Mas, deixado aqui a minha satisfação, porém, foi resolvido. Voltamos ao jogo normal, aparentemente, o jogo está normal. Ainda não chegou no horário de Duelos Galácticos. Vamos ver se nos Duelos Galácticos vai voltar ao normal. Então, vou superar, né? Essa restituição não recebida pela GT, né? E adoraria que esse evento do Apito fosse por duas semanas assim que eles resolvessem, porque eu ainda não consegui dropar o Apito, né? O Apito não está dropando. Então, se eles colocassem esse evento aqui por duas semanas, já seria aí uma forma de restituição muito interessante, né? Porque até mesmo aqui, ó, eles têm o item da perda de estrelas, né? Então, seria interessante eles colocassem lá na próxima semana. Ó, lamentamos por tudo ocorrido nessas duas semanas de restituição e, por isso, nós vamos prolongar o evento da troca especial por mais uma semana. Não é ser um bait, mas enfim, mas aqui esse evento, ele aparentemente vai ser muito bom. E como ele está bugado essa semana, galera, não esqueça de economizar os seus pergaminhos, né? Se ele realmente for o evento de gastar vigor, economiza seus vigores, deixa aqui no talo, mas não totalmente no talo, né? Quando a gente ficar com uns 40, gasta o tiquinho, mas deixa aqui bem próximo dos 50 para a próxima atualização de quarta-feira. Aqui também dá para gerar vigor, tá? Então, tudo junto de diamante para comprar vigor, se tiver algum evento de comprar vigor também. Então, fica ligado que aquele evento ali, quando chegar, vai dar para bombar. O bom que esse evento veio bugado, que muitos jogadores não tiveram, não tem muito recurso de vigor acumulado e agora podem acumular caso esse evento seja mesmo um evento de vigor. Então, já fica aí, até esse evento entrar em vigor, se ele realmente for de gastar vigor para ficar redundante, esse tanto de vigor que eu estou falando no mesmo parágrafo, vai ficar mais preparado para pegar mais restituição. Eu provavelmente com aquele, sei lá, eu tenho 60 mil, 600 mil de vigor, não sei ao certo, vou fechar essa restituição aqui, provavelmente completa, mas quem não está com tanto pegamento assim, pelo menos vai poder economizar e fechar pelo menos um livro azul aqui e tal, e bastante gemas temporárias e esses outros recursos aí. E aí a gente, ninguém se importa com DG, né? Foda-se para essa estrelinha, eu não faço tanta questão desse, não pegou lendário, quem pega lendário nem precisa disso aqui, né? Mas quem não pega lendário que é bom para subir de ranking mais fácil. Mas é isso, galera, esse aí então só foi a minha dica final sobre o evento da troca especial, né? Para vocês se prepararem para a próxima semana, não esqueçam, né? Que esse evento pode vir como farmar vigor, então vocês, tudo de recursos para gerar vigor, vocês guardem, tá? Até mesmo dos 12 templos. Ah, chegou segunda-feira, eu já vou recarregar tudo? Não. Deixa para raidar aqui, quer dizer, resgatar tudo aí lá para quarta-feira, deixa ver se o evento vai funcionar ou não, beleza? Então já fica mais uma dica ali que ali dá mais vigor também, ok? Então, antes de encerrar o vídeo, só lembrando que o canal de lives falta 80 pessoas para bater aqui, não cai inscrito, galera, me ajuda aí, ó. Vou deixar no comentário fixado o último vídeo aqui, ó, do Sumos, né? Lembrando que eu estou fazendo enquete aí de qual é o SSX que a galera está mais hypado e todo dia eu estou dando minhas 40 diários aqui, mas comentando o resultado das enquetes, do que a galera está gastando e de por que eu escolhi tais personagens para a enquete. Já já sai o próximo vídeo, que é da saga Next Dimension, tá? A enquete que vai sair hoje à noite. Então estou esperando a galera voltar mais lá na enquete. Vai lá no canal, clica em comunidade, só que no canal nem play. Vai ter todos os enquetes e hoje está rolando a enquete do Next Dimension com a SSX. E depois eu vou dar o resultado de... Vou fazer, né, o... Qual que é o preferido da galera de todas as sagas? Óbvio que a saga clássica deve ser, deve, né? Mas vamos ver o tanto que ela vai ficar excrepante das demais sagas. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido, né, esse bate-papo aí com vocês. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho